Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do Clube das Criativas. Eu sou a Ana Magalhães e hoje temos connosco a Catarina Vasconcelos, realizadora dos filmes A Metamorfose dos Pássaros e Metáfora ou a Tristeza Virada do Beveço, ambos vencedores de inúmeros prémios nacionais e internacionais. Obrigada Catarina, antes de mais, obrigada por teres aceito este convite, por estarmos aqui hoje à conversa, uma conversa sobre as mulheres e a criatividade em Portugal. Obrigada eu pelo convite, Ana. Ora, vamos então começar. Eu sei que o teu percurso começa pelo design, tu tens um estúdio de design chamado Ilhas e, entretanto, depois de começares no design, passaste para o cinema. Como é que aconteceu esse processo? Como é que fizeste esse salto? Ainda fazes design, já não fazes design, estás super focada no cinema. Como é que isso aconteceu? Não, eu continuo super focada no design e no cinema, mas eu acho que tudo isto começou muito antes, até antes do design. E eu acho que hoje em dia poder conjugar duas áreas também se deve a um enorme privilégio que tive na minha educação, ou seja, que não foi escolha minha, que foi escolha dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, de me colocarem num ambiente muito propício à criatividade. Eu, desde cedo, fui para uma escola, que era uma escola com ensino moderno e, portanto, onde a parte artística tinha muita importância. Então, nós de manhã tínhamos as aulas, a portuguesa, a matemática, e depois à tarde tínhamos teatro, a oficina dramática, ateliê, o ateliê eram as artes plásticas, e a música, e, portanto, eu, quando saio desta escola, depois também eu toco violino, faço o conservatório, o equivalente ao conservatório, e isto só para dizer que andei muito, até chegar à Faculdade de Belas Artes, e depois dentro da Faculdade de Belas Artes também fui fazer teatro, portanto, andei super por vários mundos, como se não soubesse o que é que eu queria realmente fazer, ou como quisesse fazer todos. E, portanto, na Faculdade de Belas Artes, quando vou para a Design de Comunicação, mesmo aí, eu queria, mas não queria. Queria ser designer, mas não queria. E foi muito bom estar numa faculdade, como a Faculdade de Belas Artes, onde a interação com outras disciplinas, onde o corpo de disciplinas, para falar a verdade, ele estava, ele era uma espécie de um acordeão, das várias partes, portanto, nós tínhamos disciplinas que os alunos de pintura também tinham, que os alunos de escultura também tinham, e isso dava-nos muito, dava-nos muita matéria para o tipo de design e designers em que nos tornámos, acredito eu. E, enquanto estou na Faculdade de Belas Artes, faço o Erasmus, na Holanda, e aí é a primeira vez, creio eu, que começo a filmar. Vinha de responder a um projeto de uma das disciplinas, e eu decido fazer quatro retratos de quatro amigos e amigas minhas, e faço retratos filmados. E vivia com um rapaz que fazia cinema, portanto, foi ele que passou muitas dessas coisas, portanto, foi fundamental esse ano, para falar a verdade. E, quando vi, vim da Holanda, para mim já não fazia sentido deixar de fazer isso. Quando saí da Faculdade de Belas Artes, vou estudar, já não queria ser designer, já não, afinal, já não queria aquilo para nada, e queria, porque sentia uma coisa que era, a minha mãe era socióloga, e o meu pai é economista, portanto, foi professor no ISEG, e, portanto, muitos relacionados com as ciências sociais e humanas. E eu sentia que, na Faculdade de Belas Artes, eu não podia estar tão próxima, que não estudávamos a relação com as pessoas, que não estudávamos o mundo em que habitávamos. É uma coisa muito naiva da minha parte, hoje em dia, acho, este tipo de pensamento. Então, eu decidi que não quero mais nada disto das artes e do design, então, fui estudar antropologia visual, durante um ano. E aí, também, o que foi extraordinário, foi que tivemos a história da antropologia, e perceber que a história da antropologia está intimamente ligada à história do cinema. Portanto, que as excursões que eram feitas pelos antropólogos para entender o que, na altura, se chamava o outro, hoje em dia é uma absurdidade falar desta ideia do outro, o outro somos nós, nós somos todos os outros. e isso foi muito extraordinário. Portanto, também nessa altura tivemos de fazer projetos e lá vinha ao cinema outra vez. E quando termino isto tudo, percebo que verdadeiramente as coisas estão todas relacionadas. E que, portanto, daí vou para o Royal College of Arts fazer o mestrado em comunicação visual, em que era uma grande mistura entre design e o que os ingleses chamavam moving image, a imagem em movimento. E foi verdadeiramente um grande privilégio, porque eles não separavam as coisas. Tudo podia ser. Tudo valia. E isso foi um privilégio. Foi um grande ensinamento, diria eu, perceber que as coisas se relacionam. E, por isso, hoje em dia, continuo a sentir que as coisas estão muito relacionadas. Que é a forma como pensamos. Se calhar no design o que existe, e hoje em dia, no estúdio que eu tenho, com a Margarida Rego, que se chama Ilhas, temos o enorme sorte, o enorme privilégio de trabalharmos, sobretudo, com pessoas criativas, com pessoas da área da cultura. E que nos trazem os seus mundos. E isto é de uma sorte. Alguém que vem ter connosco, dizer, ah, quero fazer um livro sobre o meu trabalho fotográfico, ou fazer um cartaz de uma próxima em filme. É nós podemos entrar na cabeça das pessoas. É um privilégio. E, às vezes, o que eu sinto no cinema é que eu estou sempre muito metida no meu mundo. E, às vezes, cansa-me imenso de mim. E, por isso, o design é essa possibilidade incrível de eu poder entrar no mundo de outras pessoas que me trazem imenso. Portanto, sinto-me assim muito afortunada. Sim. Tu falaste aí de uma coisa que eu acho que tem a ver muito com o teu trabalho no cinema, ou como é que os teus filmes são, que é o cinema ter esta possibilidade de ser um agregador de todas as coisas que tu gostas, no fundo, não é? Ou seja, no cinema tu podes explorar o teu gosto pela antropologia, podes explorar o teu gosto pela música, ou o teu conhecimento em música, podes explorar o teu gosto pelo design. Os teus filmes são muito gráficos, são quase poemas visuais. Tu sentes que, claro, que esse teu trabalho em design contamina o teu trabalho no cinema. Claro. Aliás, eu acho que tudo nos contamina. Eu, claramente, não fiz... Não estudei cinema, claramente não vim da escola de cinema e venho do universo que está muito mais relacionado com belas artes e com o design, certamente. Eu acho que nós somos também muito... Acabamos de ser muito produto das experiências que temos. Todas elas, académicas, mas pessoais, dos estímulos que temos constantemente, das coisas que nos interessam, dos meios em que nos inserimos e dos nossos interesses também. Não creio que nos possamos descolar disso. E, por isso, sem dúvida, os livros têm uma enorme importância também. Eu, por exemplo, lembro-me que o primeiro filme que fiz, a curta metáfora, eu o estruturei muito como se fosse um livro, porque era o sítio onde eu me sentia em casa. Era nos livros. E, por isso, eu acho que há esse lado gráfico que... Por exemplo, se nós fomos pensar nos filmes do Ziga Vertov, o homem da câmara de filmar, não é? Eu lembro-me que vi esse filme na Faculdade de Belas Artes, no âmbito de design de comunicação, porque ele era extremamente gráfico. E aquilo foi altamente influenciado, foi uma enorme influência, foi um grande abrir de olhos. Ou, mais tarde, até o Coraçado de Potamkin. É altamente gráfico. Ou mesmo filmes, mais tarde, de grandes realizadores. Se nós pensámos mesmo em Nouvelle Wagner, Agnes Varda e tudo mais, há um lado gráfico que é impossível fugir dele. Ou mesmo Antonioni, que tinha um lado ditatorial com os seus atores. Os atores tinham que fazer exatamente aquilo que ele queria. Não há nada mais gráfico do que isto. Ou mais controle-freak do que isto. Porque eu acho que os designers sofrem do mal. Eu sofro do mal, que é de controle. De controlar tudo. E nós temos esta coisa de poder controlar tudo dentro de um livro, de uma página. E depois surge este momento incrível, por exemplo, quando se vamos para uma impressão, que é percebermos que não controlamos nada. Que as tintas, às vezes, não funcionam porque há química, porque há o ambiente. E eu acho que no cinema, por outras razões, acontece exatamente a mesma coisa. O que eu acho que acontece no cinema, que, por exemplo, eu sinto que é um bocadinho distinto, se calhar, do mundo de belas artes, é que é realmente uma arte coletiva. O cinema existe em conjunto. E isso é extraordinário. Não é só uma cabeça a pensar. Eu estou aqui a falar contigo, mas quem fez o Metamorfose dos Passos não fui só eu, não é? Só eu. Há um diretor de fotografia, o Paulo, a centralização, a Mariana, a produção fundamental, o Pedro e a Joana. Pronto. E são muitas pessoas que trabalharam para isso. O que é bonito, diria eu, ou muito comovento, é sentir que estas pessoas vão todas depois contigo, numa espécie de... Vão atrás da tua rota. Uma rota que tu traçaste. E uma das coisas que eu me lembro de falar com o Paulo Menezes, o diretor de fotografia, foi que na primeira conversa que tive com ele, eu trouxe assim umas referências de naturezas mortas, de pintura, que eu acho que é uma coisa que vem muito do design. As referências. Ah, vamos trabalhar este projeto com que referências? Eu trouxe-lhe as minhas referências, uma série de fotografias pequeninas, assim, impressas. E tinha muitas naturezas mortas, e assim a pintura flamenca dos anos dourados. E foi muito bonito porque os olhos do Paulo abriram-se muito e ele disse, ah, que incrível, eu antes de ser diretor de fotografia queria ser pintor. E eu penso que, que incrível, nós temos todos várias vidas. E por isso, eu acho que sim, essa contaminação de que tu falas, ela não só é impossível de contornar, como ela é louvável. e ela traz-nos coisas que de outra forma acho que não poderia inventar. Claro, e torna, torna-nos todos mais ricos e o nosso trabalho mais único, não é? Porque é sempre aquilo que tu estás a fazer, mais as três coisas que tu trazes para o projeto, as três coisas que tu gostas à parte do cinema, a mesma coisa com o Paulo, não é? Claro. Isso é muito bonito. Falando agora aqui do tema sobre, falando de criatividade e mulheres em Portugal, e uma vez que tu estás nessas, custa-me dizer, nessas duas áreas, porque quando tudo se contamina não há grandes muros entre as coisas, não é? Exatamente. Mas tu sentes diferença na representação e diversidade quando saltas, sabendo que não é um salto de mistura entre essas áreas? Bom, eu sinto que no geral não há diferença, porque a representatividade das mulheres na nossa sociedade em locais de foco, em locais de estarem à frente de projetos, de empresas, de um país, ela acaba por ser um espelho também do que acontece nas outras áreas. E por isso a cultura, e aqui chamo-lhe cultura em relação à criatividade, embora exista criatividade em todas as áreas, que não só a cultura, acho que há imensa criatividade da medicina, há muita criatividade da ciência, mas indo para as áreas da cultura, portanto, aqui falando do design e do cinema, isto é necessariamente um espelho do que acontece no resto da sociedade. E, portanto, ela é uma representação ainda, a meu ver, e não só a meu ver, se formos ver também em termos de números e de estatística, ela é diminuta. O que é muito interessante é quando se vai ver a história do cinema em muitos dos lugares, a montagem a correção de cor, mesmo o início do cinema estavam mulheres. Uma das primeiras ficções feitas em cinema é feita por uma mulher, que foi recentemente descoberto. E o que é incrível é quando esta área também começa a ganhar, pronto, é claro que nós sabemos toda a história dos irmãos Lumière e tudo mais, claro, mas a apropriação disto por mulheres, ela foi grande e existiam mulheres que estavam à frente destas várias áreas que hoje em dia estão muito mais conectadas com homens. No caso do cinema, o cinema é uma arte, é uma área, uma arte que exige uma enorme dedicação, como todas as outras, mas há aqui uma questão no cinema que tem a ver muitas vezes com a rodagem. As rodagens clássicas, as rodagens conhecidas, elas são muitas vezes dois meses, três meses, em que as pessoas estão longe das suas famílias. Ora, numa sociedade onde foi designado que as mulheres e o papel das mulheres era estar em casa e tomar conta da família, como é que poderia uma mulher estar então dois ou três meses longe desta? Como é que poderia a mulher estar longe dos seus filhos cuja sua obrigação era criar? Portanto, a partir do momento em que a sociedade terminou estas coisas, fica difícil para uma mulher poder estar em lugares de desafia que exigem necessariamente sacrifício desta tal parte familiar, e por isso parece-me bastante claro porque é que estas questões aconteceram e enquanto estas rodagens clássicas tiveram o lugar, por exemplo, o exemplo de um filme que toda a gente conhece o Alicia Schindler do Spielberg, o Spielberg teve de vir durante quatro meses para Auschwitz, viver em Auschwitz, trouxe a sua mulher consigo e trouxe a família consigo para lhe darem apoio, para estarem com ele, se fosse ao contrário, se fosse a mulher do Spielberg, se fosse ela a fazer o filme, viria ele com ela? Seria isto possível na altura em que foi? Nos anos 90, se não estou em erro. Por isso, mas depois de traçar este cenário muito escuro e tenebrista, eu acho que as coisas estão a mudar, acho que temos cada vez mais mulheres a fazer coisas e isso é extraordinário. Temos mais mulheres mas ainda não é o suficiente não é o suficiente para se poder perceber qual é que é o universo que as mulheres querem retratar. Eu acho que houve uma altura em que eu pensava é que disparate falar-se de filmes feitos por mulheres é tudo a mesma coisa e hoje em dia começo a pensar não é bem tudo a mesma coisa. Se calhar ainda temos de etiquetar as coisas para que elas possam ter um espaço lá na estante da biblioteca para que um dia já não seja necessária a estante da biblioteca para que um dia as coisas já possam estar todas misturadas. Até lá precisamos de criar o tal espaço para depois podermos conquistar uma estante para depois podermos conquistar uma parede e quem sabe um dia termos um quarto para os livros das mulheres e quem diz mulheres diz também os filmes queer os filmes feitos por pessoas LGBTQ pronto não sei se divaguei um bocado nesta resposta Ana. Não faz sentido e muitas vezes eu penso nisso e tenho essa conversa que primeiro temos que lutar pela equidade para um dia chegar à igualdade ou seja temos que quase que desequilibrar a balança de uma forma que até pode para ser exagerada a muitas pessoas para que um dia isso já não seja necessário e que lá está que já não haja que já não haja divisões digamos assim ou que haja uma verdadeira igualdade. Sobre essa questão de haver ainda menos mulheres a trabalhar no cinema ou menos mulheres realizadoras é muito curioso porque por norma e há alguns estudos que mostram isso filmes realizados ou escritos por mulheres são muito mais prováveis de resultar numa história com uma protagonista da mulher. Portanto vamos precisar de mais realizadoras mulheres para ver mais para nos vermos mais no cinema para irmos ao cinema e vermos mais histórias sobre mulheres. Que barreiras é que tu achas que obviamente já falámos aqui de algumas ou seja é preciso que haja uma quase mudança de paradigma que está a acontecer em relação a qual é o papel da mulher num sentido mais lato que outras barreiras achas que é preciso que aconteça para que a indústria comece a produzir mais realizadoras mulheres e mais filmes com pontos de vista femininos e histórias sobre mulheres? Eu por acaso acho que nos últimos anos começaram a surgir vários filmes onde ter mulheres como personagem principal começou a acontecer acho que está intimamente relacionado também com com os movimentos Me Too que são fundamentais e que foram muito importantes foram e são muito importantes e também com infelizmente também acho que tem a ver com com os Estados Unidos terem sido um presidente tão misógeno como foi Donald Trump e isso fez com que isto é sempre assim a coisa polariza-se e portanto as mulheres de alguma forma reivindicaram todo o espaço que lhes estava a ser retirado reivindicaram toda a misoginia contra peço desculpa revoltaram-se contra essa misoginia e por isso estes movimentos acabaram por ter mais peso e ainda bem a mim parece-me que as coisas estão a mudar lentamente mas estão os meus pais em minha casa tanto o meu pai como a minha mãe cozinhavam tanto o meu pai como a minha mãe levavam-me à escola os pais dos meus pais tinham uma decalagem muito maior o meu avô o pai do meu pai nunca levou o meu pai à escola nunca cozinhou e o mesmo com o pai da minha mãe que embora fosse até o homem mais à frente do que diria do meu lado do lado paterno nunca cozinhou e por isso nunca se teve preocupar com determinadas coisas que eram asseguradas como tarefas das mulheres se pensarmos que isso está a modificar-se e que hoje em dia caminhamos para como tu dizias para uma sociedade mais mais repartida onde as coisas são mais repartidas onde não é a mulher que tem de estar a trabalhar o dia todo e ainda chega a casa e vai trabalhar isto dá mais espaço a uma mulher para poder ter mais tempo mais tempo até para não fazer nada a Virginia Woolf no seu livro A Room of Her Own não é um quarto para ela própria isto é a resposta que ela dá quando lhe pergunto o que é que uma mulher precisa para ser escritora portanto isto na Inglaterra no final do século XIX início do século XX e ela responde A Room of Her Own um quarto para si própria portanto ter espaço ter espaço para poder existir e para até poder não fazer nada o não fazer nada muitas vezes é poder só estar a olhar a cabeça está a funcionar nós sabemos muito bem que nas áreas criativas muitas vezes o não estar a fazer nada é ter a cabeça a pensar a pensar a pensar e nós calhar passamos 70% do nosso tempo a pensar e depois 30% é super preciso precisas quase esses momentos de tédio em que o aborrecimento muitas vezes resulta em criatividade porque estás sempre em pressão produzir se não tens tempo para te aborrecer é quase como se o cérebro tivesse que se desligar um bocadinho para as ligações começarem a acontecer e surgirem coisas novas não é? claro é impossível pensar que uma pessoa que passa o dia todo a trabalhar e que depois chega a casa tem tratado de filhos tem que fazer o jantar acaba de rastros acaba de rastros vai-se deitar nem tem tempo para ler provavelmente acorda no dia seguinte a mesma rotina isto é um cérebro que não tem tempo para relaxar ou para simplesmente parar e isso é fundamental parar é fundamental e eu acho que é fundamental para se poder ser criativo parar e há um privilégio isto parece uma conversa super primeiro mundista não é? ter tempo para parar ser um privilégio mas não devia ser devia ser uma obrigatoriedade devíamos poder ter tempo para parar e a mim parece-me também que e aqui muito centrada em Portugal somos um país tão precário que mesmo os artistas as artistas e não só também os profissionais de outras áreas têm de ter têm de trabalhar tanto para receber por vezes tão pouco que esse tal parar ele é impossível e por isso isto contamina também toda uma impossibilidade mas só se entrando outra vez nas mulheres eu creio que como este tem sido o papel designado às mulheres há tantos séculos nós temos de nos despir destes séculos temos de os retirar de nós e isto vai demorar se calhar outros tantos séculos não sei Ana se eu e tu vamos estar cá para presenciar esse momento da tal equidade e igualdade que tanto desejamos mas ao menos já se fala disso ou já se começa a falar disso mas creio que a coisa está a começar Sim porque eu acho que muitas vezes estas conversas giram um bocadinho à volta e às vezes até por ingenuidade nossa ou minha neste caso pensa-se muito que ah o que é que a indústria tem que fazer para que mas na verdade tem pouco a ver com a indústria ou seja a indústria a indústria do cinema pode-se esforçar muito por atribuir prémios criar bolsas mas enquanto tudo o que está para o lado da indústria não mudar enquanto não forem criadas essas condições há as mulheres para pararem para pararem para poderem ser criativas para poderem produzir é muito difícil ou seja é bom que diferentes áreas se esforcem nesse sentido mas a mudança transcende transcende esses esforços pontuais das áreas de promover ou criar mais espaço para as mulheres é engraçado teres falado nessa questão do fazer nada porque a minha experiência aqui é um pouco semelhante a essa que é muito engraçado que Nova Iorque é uma cidade tão busy com um culto tão grande do busy que eu acho que perdeu por uma questão por uma questão do capitalismo não é? ou seja a cidade tem que produzir muito tens que fazer muito dinheiro tens que trabalhar muito para conseguir pagar viver aqui e isso de algum modo está a impedir a sociedade de produzir trabalho criativo como produzia por exemplo nos tempos da Patti Smith ou da Robert Mapplethorpe toda a gente está tão focada em produzir e em estar constantemente ocupada que a cultura está a ficar um bocadinho para trás ou a cultura num sentido mais experimental ou seja a cultura que não é blockbuster e que não gera dinheiro mas a cultura que não se sabe muito bem o que é que pode gerar está a perder muito portanto eu identifico muito com essa questão da necessidade de parar para pensar e para criar Sim e desculpa 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 interromper só dizer que eu sinto também que e nós estamos aqui a falar de cinema mas o mesmo se pode aplicar também ao design não é? e em Portugal o design tem sido o design gráfico os estúdios do design gráfico eu lembro de estar na faculdade e quase todos os estúdios eram dirigidos por homens não existiam mulheres e havia-se culto do designer pronto e eu lembro-me quando eu e Margarida criámos o nosso estúdio e quando díamos às gráficas éramos sempre as meninas as miúdas e eu adoptei uma coisa super estranha que no outro dia fui com um estagiário nosso do Ilhas ele veio connosco a uma gráfica o Tomás e ele disse tu és diferente quando entras nas gráficas e vestes-te diferente e eu disse tens toda a razão eu comecei a adotar uma capa para ir às gráficas ou seja visto-me muito mais como se fosse uma senhora ponho dez anos em cima porque é um mundo também que historicamente também está relacionado com homens e é muito engraçado como eu de repente também entro neste jogo absurdo absurdo de também dizer não, não eu sou mais velha eu já trabalho nisto há não sei quanto tempo e eu não sou uma miúda eu já digo isso muitas vezes olha que eu pareço mas eu não sou miúda exato pronto, portanto há aqui várias coisas portanto quando se é mulher e é miúda então isto é uma junção explosiva então aí é mesmo dramático desculpa ter interrompido mas era uma questão que não faz todo sentido e é muito difícil porque tu quase que acabas por entrar no jogo não é? de alguma maneira aceitar que eu tenho que me compensar de alguma maneira ou por parecer muito nova ou por parecer mulher e tenho que me comportar mais como um homem eu tenho que me vestir de uma maneira mais respeitável é um pouco é um balanço complicado porque por um lado tu queres que as pessoas te respeitem enquanto mulher mas por outro lado não queres manter o estereótipo não é? não queres contribuir para o estereótipo exatamente posso ir ver calções e t-shirt completamente e chinelas e eu mereço o respeito que mereço porque o o meu aspecto diz muito pouco sobre sobre as minhas capacidades exatamente claro voltando aqui um bocadinho ao cinema e à representatividade eu sei que continuamos sempre a voltar ao cinema mas sempre quiseres voltar ao design eu esta semana enquanto estava a pensar nas coisas que te ia perguntar encontrei um dado muito engraçado sobre o cinema europeu e nos filmes que foram produzidos nos últimos quatro anos salvo erro havia uma tendência muito curiosa que havia mais mulheres a fazer documentário e menos mulheres a fazer ficção ou animação e eu achei que isto era uma questão muito interessante para te colocar porque o teu trabalho está um bocadinho entre estes dois universos da ficção e do documentário eu sei que agora tens um filme de ficção na calha e vamos falar sobre ele um bocadinho mais à frente mas porquê que tu achas que isto acontece porque as mulheres são mais curiosas o que é que faz ou é só ou é só uma coincidência mas da tua experiência há alguma coisa que possa justificar esta tendência coincidência coincidência não é acho que eu também acho que não não, não a questão que estávamos a falar há pouco da ficção a ficção exige uma máquina gigante sobretudo a ficção pronto não só clássica mesmo hoje em dia a ficção exige muita gente então quando falamos de uma longa metragem de ficção ela exige uma equipa gigante recentemente pude estar pude presenciar a rodagem da realizadora da Cláudia Vajão e e eu fiquei assustada a mim assustou-me é muita gente eu sei eu quando falo de filmagens eu fico assustada eu penso como é que alguém coordenou estas pessoas todas que estão aqui exatamente tens na boa 80 pessoas pronto estamos a falar de cinema europeu não é pronto temos no mínimo 80 pessoas num platô muitas vezes quer dizer é uma loucura e por isso se voltarmos outra vez à questão que estávamos a falar do respeito que existe pelas mulheres ou da falta dele teres uma mulher a gerir não sei quantas pessoas que regra geral historicamente têm sido homens isto é uma questão é uma questão não é e e e portanto ter de ter de impor impor porque aqui coloca-se mesmo isto porque o cinema tem estado às vezes um bocadinho militar e hierárquico que tem de ser porque há há tempo para rodagem temos de filmar temos de fazer e eu não estou a dizer que os realizadores de forma alguma são generais mas há há calendários que são muito apertados e têm de ser cumpridos e que também muitas vezes nem é definido pelo realizador é o assistente de realização juntamente com o chefe de produção portanto isto são máquinas gigantes e portanto voltando a esta questão das mulheres eu falo e posso falar do meu filme que está realmente nesse limbo entre ficção e documentário a minha equipa éramos seis pessoas e eu senti-me muito confortável senti-me em casa tornaram-se família eu não sei se teria sido capaz de fazer um filme onde a minha equipa foram fossem 80 ou 90 ou 100 e aqui pode há várias questões que jogam não é a inexperiência os receios quando tu tens um homem que já fez cinco ficções um homem que fez cinco ficções ao pé de uma mulher que está a fazer a sua primeira um homem que fez cinco ficções já tem muito mais estaleca tem muito mais conhecimento do que a mulher que vai fazer a sua primeira ficção se historicamente os homens têm feito mais ficções então as mulheres quando entram repara é uma grande desigualdade e por isso se formos ao documentário o documentário tem equipas muito mais pequenas pela sua necessidade também de invisibilidade muitas vezes como vais para situações que historicamente estão relacionadas com o real seja lá isto o que for porque o documentário também tem um lado ficcional o que é que nós deixamos de fora mas se tu vais imiscuir na vida de outras pessoas ou de populações ou de comunidades e tu queres ter esse lado invisível a tua equipa não pode ter 80 pessoas a tua equipa tem que ter muito menos estás tu o diretor de fotografia o som o assistente de produção o assistente de realização repara são muito menos pessoas e por isso há esse lado mais familiar mais próximo e que te pode dar muito mais chão numa situação de crise porque é nessas situações que tudo pode correr mal são situações que nós sabemos como em todos os projetos são os momentos de crise que fazem com que que possa desencadear algum tipo de lado mais negativo nas rodagens e por isso eu não acho que haja qualquer tipo de coincidência eu acho que está profundamente relacionado sim é muito engraçado até porque quando eu estava a ler esse estudo esta semana havia outro dado que tem tudo a ver com o que tu estás a dizer que é que tinha a ver com a coautoria é muito mais comum a coautoria nos filmes dirigidos por mulheres do que a coautoria nos filmes dirigidos por homens e provavelmente tem muito a ver com isso também que é o conforto na partilha de responsabilidade e isso provavelmente ajuda ajuda as mulheres de alguma forma a encontrarem o seu lugar no cinema ou darem se calhar os primeiros passos se fizer isto com alguém eu vou me sentir mais empowered e eventualmente se estão duas coisas que estão relacionadas não sei se estão mas é muito engraçado porque também se falava disso nesse estudo na questão da autoria no cinema feito por mulheres e já que estamos neste tema do cinema feito por mulheres tens role models no cinema mulheres que obras que autores que é que eu devo ir ver logo logo à noite quando falamos de mulheres no cinema eu acho que tenho várias há umas que são óbvias eu acho que Cáguinhas Vardá é assim uma super referência era a única mulher na Nouvelle Vague e com um percurso profundamente pessoal e profundamente original e de enorme empatia com o mundo com o mundo exterior e com o mundo interior e eu acho que se calhar a grande 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 é essa mesmo essa relação entre o seu mundo interno e o mundo externo é a sua relação é o olhar e a forma como ela consegue relacionar estes vários mundos e permite-nos entrar no seu mundo com uma grande generosidade e vendo o percurso que ela fez que vem da ficção ficção pura e dura não é? pronto mesmo com as questões extraordinárias que a Nouvelle Vague nos trouxe e que sem elas o cinema hoje em dia acho que não isso seria como existe portanto outra vez este lado muito mais livre que a Nouvelle Vague traz este lado dos cortes e de quer dizer Agnes Varredá traz também este o Cleo logo esta ficção dela é logo com uma mulher no centro e é um dia de uma mulher não é? incrível portanto ela apresenta-se logo assim e ao longo do tempo os últimos filmes dela já estão muito mais neste outra vez neste sítio do documentário e eu também creio porque era para ter ainda mais liberdade do que aquela que ela já tinha dentro de si e acho que numa mesma linha mas distinto também eu acho que sem dúvida a Chantal Lackerman é uma realizadora que por várias razões mulher lésbica com o cinema de uma frontalidade de uma poesia e também de uma grande crueza extraordinários tanto Chantal como Agnes creio que também se colocam assim nos seus filmes e sempre com uma enorme fragilidade e vulnerabilidade que eu acho que são coisas que eu cada vez mais admiro a capacidade de nós sermos vulneráveis é preciso uma grande coragem para ser vulnerável e eu creio que tanto numa como outra vi isso claro com uma enorme força que pode parecer contraditória mas não é é preciso muita força para se mostrar vulnerável e a mim parece-me que o percurso de ambas é absolutamente é único e extraordinário e sem elas não creio que pelo menos eu pudesse fazer filmes e arrisco-me a dizer que se calhar muitas mulheres não poderiam fazer filmes sem os exemplos destas mulheres e claro que existiram outras que existem outras que que são incríveis também por terem juntado outros o mundo de por exemplo Lucrécia Martel que trouxe ficções extraordinárias e que conseguiu trazer esse um mundo muito próprio e diria até eu é é único é único e por isso eu ia dizer que é um mundo visto por uma mulher mas eu acho que é muito mais do que isso ele é um mundo único e quando nós começamos a ver que este cinema são cinemas é um cinema e uma visão de pessoas únicas nós percebemos o quanto tivemos a perder ao longo da história por não termos dado não termos aberto o cinema as artes a cultura a mais mulheres a mais pessoas trans a mais pessoas LGBTQI a mais imagina imagina Ana se nós hoje em dia pudéssemos contar com uma cinematografia que desde sempre tinha sido feita por todo o tipo de pessoas que incrível estávamos muito mais ao longe estávamos muito mais longe porque o cinema tem feito uma coisa horrível que é criar também estereótipos da nossa sociedade nós aprendemos sobre por exemplo a nossa sexualidade através do cinema nós aprendemos quer dizer é o primeiro contacto que existe muitas vezes sobre sexualidade o cinema tem perpetuado estereótipos de género o cinema em todas ou muitas áreas da cultura claro no fundo até quando pensamos em literatura por exemplo será a mesma coisa a percentagem de protagonistas ou de papéis femininos na literatura também é muito inferior ao dos homens mas de facto ainda há muito aquela coisa de uma história sobre uma mulher no cinema normalmente está ligada a um homem as raparigas falam sobre rapazes enquanto estão na escola parece que há sempre parece que é difícil dissociar e por acaso é uma coisa que me aborrece imenso que é quando na televisão ou no cinema as conversas das mulheres giram à volta de homens e isto acontece em eu não sei não vou atirar o número não é mas não o sei mas a sensação que eu tenho é que é uma frustração muito grande porque pode alguém contar uma história sobre uma mulher em que ela não esteja preocupada em casar-se com este homem em que a conversa com as amigas não seja ele não olhou para mim mas de facto eu sinto que ao longo dos anos nós fomos expostas muito a isto que é a vida das mulheres no cinema acontece muito e na televisão gira sempre à volta de um homem ou nos homens nós sabemos qual é a profissão deles e vemos-nos a trabalhar no escritório mas mulheres tu sabes que elas trabalham mas nunca às vezes a trabalhar estão sempre no brunch a conversar com as amigas e isto é muito aborrecido a forma como o cinema durante muitos anos retratou as mulheres foi de uma forma muito objetificada ou seja como objetos que estavam lá à volta para para falarem das personagens masculinas para falarem dos homens e é por isso tanto a Chantal como a Agnès tem duas longas cada uma tem uma longa de ficção onde a personagem principal são mulheres a sua porta de entrada no cinema tanto uma como de outra é com estas duas longas metagens a Jeanne Dilman no caso da Chantal Ackerman e a Cleo no caso da Agnès e isto não é não é por acaso eu creio que tanto uma como a outra também sentiam esta necessidade acredito eu de colocar também de ter esta esta de terem espelhos porque o cinema também é isso é a nossa possibilidade de nós nos vermos ao espelho espero eu e esse espelho tem que ser multi diz-lhes? E a possibilidade de imaginar futuros diferentes não é? Exatamente Ou seja tu quando começas a ver uma realidade o cinema traz-te a possibilidade de projetares um futuro e uma realidade que também pode ser diferente daquela que tu vives hoje e das pessoas se começarem a habituar a isso de alguma forma completamente eu penso até nos filmes de ficção científica e há pouco tempo estava a ler sobre sobre o afrofuturismo e como era importante o cinema no afrofuturismo para que as pessoas projetassem e vissem se permitissem ver uma realidade que é diferente daquela que existe hoje e essa projeção de alguma forma faz com que as pessoas comecem a familiarizar com coisas diferentes lentamente do que aquelas que conhecem desculpa interrompi-te não está ótimo está ótimo eu acho que esta questão da representatividade ela é realmente uma questão por exemplo com a comunidade LGBTQI há uma se fores ver a história da representatividade ela é absolutamente horrenda e ela é culpada também pelo estigma que durante anos e ainda hoje é colocado nesta comunidade à qual eu também pertenço e quando as pessoas homossexuais são retratadas no início do cinema eram sempre apresentadas como alguém de quem se podia gozar ou seja para serem ridicularizadas depois vai avançando e depois há um momento na história do cinema onde as pessoas homossexuais em todos os filmes morrem se és gay morres se és lésbica morres então há lésbicas então isso ainda é mais raro pronto e depois há uma altura em que isto já estava a começar a entrar numa certa naturalidade e aparece sujo HIV portanto a epidemia da Sida e outra vez todos os homossexuais que aparecem morrem todos portanto tu repara como é que o cinema tem vindo a retratar determinadas comunidades e quem diz esta comunidade LGBTQI fala também da comunidade como tu falavas como é que tem vindo a representar comunidades africanas afrodescendentes um racismo sistemático que agora também começa a mudar porque começamos a ter também realizadores e realizadoras africanos afrodescendentes da diáspora e que nos dão visões dão-nos as suas visões e isso é que é correto sim e eu acho que eu não sei mas eu por exemplo quando quando vou filmar anúncios não é? quando temos que escolher realizadoras e produtores é muito engraçado porque nos últimos anos têm aparecido produtoras e lá está mais uma vez a questão da equidade concorda-se mais ou menos com com se calhar temos que levar as coisas não é o limite mas exagerar se calhar determinadas coisas ou separar um bocadinho as coisas para que em dia elas possam estar juntas mas muitas produtoras hoje em dia com quem eu trabalho se especializam em equipas onde há representatividade e diversidade e acho que isso é um passo enorme porque e aí é um passo necessário lá está vamos ter que dividir um bocadinho aqui as coisas não é? e talvez ter que pô-las em caixinhas para que as pessoas possam ir a essas caixinhas e eu quero trabalhar com esta pessoa eu quero trabalhar com aquela pessoa para que um dia as caixinhas não existam para que um dia seja tudo seja tudo seja tudo o mesmo falámos muito agora eu falaste muito na questão da comunidade LGBTQI e tenho uma pergunta que é uma provocação que foi em 2018 houve a Janet Mock que fez a série Pose escreveu dirigiu foi produtora ela fez história por ser a primeira mulher a assinar um contrato com um major studio neste caso foi o Netflix e é engraçado porque isso pôs-me a pensar porque muitas vezes há muita a questão do cinema e eu continuo ir ao cinema eu prefiro sempre ir ao cinema mas há muito serviços de streaming sim não os serviços de streaming estão a matar as salas de cinema ou por outro lado também abrem as portas a outras pessoas que o cinema se calhar sendo mais exclusivo ou numa perspectiva se calhar mais exclusiva não abre tantas portas a tantas pessoas uma diversidade tão grande o que é que tu achas disso serviços de streaming sim ou não dão trabalho a mais pessoas dão voz a mais pessoas ou estão ou estão a destruir a destruir o cinema na sua forma mais na sua forma mais experiencial vá são duas questões a primeira tem a ver com o Pose que é que é extraordinário porque é a primeira vez que há uma série que tem um não só um casting um elenco mas também uma equipa onde as pessoas são pessoas trans lésbica gays e portanto foi incrível e retratou eu diria de forma extraordinária porque e aqui assumindo a questão de poder chegar ao maior número de pessoas possível exatamente uma determinada comunidade que foi fundamental para os direitos dessas pessoas lgbtqi sem as quais sem estas pessoas foram elas que tiveram no início dos Stonewall Riots portanto se não fosse se não fosse a Marsha P. Johnson que é ou a Silvia Rivera que estiveram à frente da criação dos direitos portanto duas mulheres trans que depois foram altamente maltratadas pela comunidade de lésbicas e gays se não fossem estas mulheres nós não estávamos aqui e portanto o P. Johnson tem esse esse golpe de humanidade de nos mostrar claro de uma forma romantizada claro que sim o cinema tem este lado pronto há este lado um bocado glamouroso que não era na altura podia ter um lado glamouroso mas não é como aparece aqui retratado mas está retratado e foi feito com uma comunidade foi feito com pessoas que passaram por aquilo foi feito por pessoas que são aquilo que são aqueles bailes que são aquelas que somos nós em última análise todos nós nos queremos poder encaixar na sociedade mas todos nós queremos que a sociedade seja muito mais que nós não queremos fechar a sociedade queremos alargá-la queremos que ela seja mais lata para que possamos todos caber lá dentro e portanto o Pose veio trazer uma situação histórica que aconteceu e que é incrível porque devido ao Pose agora há há ballrooms a surgirem por todo lado não é? portanto eu acho que esta é a primeira parte e é incrível e foi extraordinário e eu pessoalmente comovi-me muito por várias razões com esta série outra questão são os serviços de streaming é Netflix e é a forma como estes serviços entram nos países e entram nas produções cinematográficas eu acredito que o sítio para se ver cinema são as salas de cinema acredito por várias razões porque está escuro porque é muito confortável porque porque o teu trabalho está no color grade exatamente depois está na sala de cinema porque estou num sítio onde estou só a ver aquele filme não estou em casa onde de repente olho para o telemóvel onde faço pausa para ir à casa de banho vou buscar qualquer coisa para comer portanto sai dessa experiência e é como o teatro o teatro é para ver em salas de teatro eu acredito nisto se calhar daqui a uns anos há pessoas que vão ouvir este podcast a fazer elas eram uns fósseis na altura pá que grandes secas velhas elas eram umas velhas mas pronto eu acredito mesmo nisto porque acredito na experiência e eu acho que esta experiência não devia ser um privilégio eu acredito que que a cultura a arte nos pode isto vai parecer uma coisa assim enorme mas que nos pode salvar e quando eu digo salvar é claro que se calhar não nos pode salvar de uma guerra mas pode-nos salvar intimamente nós vemos como tu dizias há bocado outros mundos outros futuros outras vidas ou a nossa vida vemos a nossa mas vemos outras possibilidades também e trazer-nos humanidade e trazer-nos visões que são mais amplas do que aquela que nós temos e portanto o cinema traz-nos essas condições todas podemos chorar sem ninguém nos ver porque estamos no escuro podemos ir sozinhos podemos ir acompanhadas podemos quer dizer é mas é uma experiência e tu falaste de experiência e as experiências para serem totalmente vividas há sítios que são estes que são os cinemas que são templos para ver os filmes tal como para eu não sou católica mas nem pratico nenhuma religião mas há um sítio para as missas não é? a missa não é feita num armazém quer dizer se calhar até pode mas houve sítios que foram edificados para determinadas coisas para determinadas experiências eu acho que há uma fisicalidade no ir ao cinema também que por exemplo no meu caso e acho que isto acontece eventualmente no cinema acontece nos museus em galerias para mim a minha memória é muito mais a minha memória fica ativada quando a minha experiência de arte ou cultura existe no mundo real quando há fisicalidade quando eu me desloquei quando eu me cruzei com pessoas quando eu sabia como é que o tempo estava lá fora nesse dia tive que ir à chuva para chegar ao cinema e eu acho que essa fisicalidade imprime de alguma forma as experiências da minha memória que por exemplo e eu vejo imenso vejo imenso conteúdo em streaming mas é muito fácil eu esquecer-me de alguma coisa que vi em streaming ah aquela série epá vi não vi já nem me lembro e depois vou ver ah eu vi esta série toda mas parece que por não haver fisicalidade não é eu faço isto em casa não há não sei não há fisicalidade porque acontece dentro de um ecrã não acontece dentro de um espaço de alguma maneira e parece que as coisas não ficam impressas na minha memória e eu acho que isso é muito importante não é para uma coisa nos mudar ela tem que ficar tem que ficar impressa na nossa memória temos que pensar sobre ela ou até sei lá a conversa que tens se fores olhar ao cinema a conversa que tens do cinema para casa por exemplo isso nunca acontece se eu vi um filme dificilmente acontece se eu vi um filme no sofá não é? quer dizer levantamos vamos fazer um café vamos para cá vamos levar os dentes não há não há quase esse não há esse espaço para para que para que se criem memórias ligadas àquele àquele objeto artístico de alguma maneira sim mas também mas tem de ser criado tem de ser criada uma educação para as pessoas não é criada uma educação isso parece super paternalista mas tem de ser criado o cinema não pode ser visto como uma coisa para pessoas para pessoas privilegiadas ele tem de ser exato uma coisa para toda a gente e para isso é preciso que as pessoas todas possam ter acesso ao cinema possam ir ao cinema claro o cinema tem de não digo que sejam os cinemas mas porque os cinemas coitados em Portugal os cinemas que existem que são poucos cinemas de bairro cinemas de autor portanto não estamos a falar de nós estamos a falar de cinema ideal o cinema trindade que faz um trabalho extraordinário o cinema animas e que são cinemas que não têm apoios que são cinemas que têm e que não têm os blockbusters e que mostram o cinema independente e portanto precisamos precisamos nós e precisa toda a gente de poder ter acesso a estes filmes estes filmes não têm de ser e nem devem ser vistos como filmes para pessoas privilegiadas devem ser filmes para não ser vistos por toda a gente mas por isso tem de ser criada uma cultura de cinema e de arte e de cultura e da tal relação com a cultura eu lembro há uma coisa que os ingleses contam com imenso orgulho que depois da segunda guerra mundial há um ministro um assessor do Churchill que lhe diz senhor Churchill vamos ter de cortar na cultura vamos ter de cortar verbas para a cultura e o Churchill responde mas então para que é que fizemos a guerra é claro que é claro que o Churchill estava a falar de uma cultura muito mais lata que não é a cultura provavelmente não estava a pensar em cima da altura mas é interessante pensar que então se nós não tivemos se não tivemos a nossa cultura se não tivemos esse lado que nos alimenta então o que é que nós temos e isto faz-nos passar então para Netflix e para os streamings todos é muito mais fácil hoje em dia ver streaming do que se ir ao cinema se não há cultura que ensina se não há nas escolas preparação para as pessoas irem ao cinema se não há esse estímulo mas se nós vemos em casa constantemente televisão então a televisão é uma coisa que eu já tenho intrínseca ao meu ADN pronto e é fácil portanto esta questão da comunidade Sim é fácil e eu acho que lá está e por isso é que esta pergunta é quase uma provocação porque é possível ver isto de quase dois pontos de vista não é? Porque de alguma maneira os serviços de streaming vêm democratizar o acesso não é? e permitir que o cinema não seja só para quem é privilegiado e possa ir ao cinema não é? e se calhar democratiza no sentido em que traz séries como Pose para a casa das pessoas não é? mas ao mesmo tempo anula a experiência ou vem substituir a experiência de ir ao cinema que é a forma ideal de consumir cinema não é? Claro é sempre assim mas tens toda a razão o que devemos lutar para é a democração do cinema e a democratização do cinema nas salas e a educação para que as pessoas continuem a usufruir dessa experiência dessa maneira ou da maneira mais completa possível Sim e que não se fica a pensar que ir ao cinema é e pronto porque é claro porque é caro ir ao cinema mas calhar se fôssemos mais pessoas se existisse mais educação para a ida ao cinema os bebês não eram tão caros porque isto tinha mais pessoas porque isto tinha mais interesse então os bebês podiam ser mais baratos pronto eu acho também que outras das questões que acontecem com as Netflix tem a ver também com as produções que começam a fazer e isso já é um campeonato muito mais complexo e que e muito mais perigoso porque a partir do momento em que a Netflix entra a fazer produções como por exemplo está a fazer agora no nosso país entrar em várias variedíssimas produções se essas produções não são se não existe dinheiro que fica realmente depois que pode ser depois atribuído a projetos por exemplo dinheiro da Netflix podia depois ser atribuído a projetos de cinema a filmes se isto não existe então é drenar totalmente o meio é secar totalmente e isso é muito assustador que os filmes tenham suas vidas em festivais cinemas que vão para cinemas e que depois disto no seu final possam ir para a Netflix e para outras plataformas eu acho tudo bem eu acho é que não devemos saltar e não podemos saltar a parte dos cinemas porque senão então agora fazemos filmes para serem vistos então pronto já não vale a pena fazer como tu dizias grading já não se fala correção de cor quer dizer e toda essa questão da experiência de ver um filme morre um bocadinho eu diria que morre muito para falar a verdade sim portanto temos que resgatar sim sim e eu acho que até e no caso e tu traz muito mais conhecimento de causa do que eu mas eu diria que no caso das produções das produções eu acho que será o mesmo no caso dos major studios de Hollywood tal como é para Netflix ou os Amazon Studios que é há uma preocupação muito grande em investir em projetos com o objetivo de que eles gerem revenue e menos uma preocupação em investir em projetos que têm um valor não quero chamar valor artístico porque tudo pode ter algum valor artístico mas projetos que se calhar questionam questionam mais as pessoas que eventualmente podem ser mais controversos que são coisas que as pessoas tendem a gostar de coisas com as quais estão familiarizadas não é? e às vezes parece que falta investir em coisas que deixem as pessoas mais desconfortáveis e de facto o que deixam as pessoas desconfortáveis não é provavelmente aquilo que vende mais bilhetes na sala de cinema e muitas vezes quando claro que quando falamos de major studios é difícil que investam em coisas que ou penso que será raro que investam em coisas que vão questionar as pessoas que vão fazer as pessoas pensar é mais fácil investir numa coisa que é entretenimento e que nos faz todos sentir bem e pronto voltando agora a falarmos já um bocadinho até e mantendo um bocadinho dentro da questão da comunidade LGBTQI e da questão do cinema envolver sempre equipas de muitas ou menos pessoas dependendo dos filmes tu consegues tens dificuldade é uma angústia fazer uma equipa diversa para quando estás a fazer um filme ou juntar uma equipa diversa eu posso dizer que na metamorfose dos passos a equipa era constituída maioritariamente por mulheres creio eu depois tornou-se paritário depois com a correção de cor e com desculpa com a mistura e com o som que foi feito pelo Miguel a montagem foi feita pelo Francisco mas eu diria que tive muitas mulheres a trabalharem comigo a produtora Joana também mas também havia um produtor o Pedro e há mas a mim parece-me que os chefes de setor tirando produção eram homens e pronto isso foi uma é uma questão é uma questão que tenho que é como é que como é que é possível ter mais mulheres a trabalhar a questão também que é importante dizer é que começam a surgir mais mulheres que façam direção de fotografia que façam montagem mas começam a surgir agora é o maior número sempre existiram direção de fotografia por acaso creio que não mas isto pode ser ignorância minha por isso sei que agora sim mas creio que há uns anos não por isso acho que sim acho que é uma questão mas creio que está a mudar creio que está a mudar por isso posso dizer que foi paritário em termos de existirem mulheres e homens mas em termos de chefes chefes de setor era maioritariamente homens e isso isso fez-me sempre pensar muito no porquê disto sim porque eu sinto que de alguma maneira até se fala-se muito tem-se falado mais sobre ter um elenco feminino ou ter um casting feminino ter ter a realização ser feita de uma mulher mas depois a sensação que eu tenho é que se fala depois muito pouco em nas equipas nas equipas e a edição e a cinematografia claro e de facto a sensação que tenho que é semelhante à tua é que quando vamos para essas disciplinas ainda há menos mulheres do que se calhar em disciplinas como a realização mas está a mudar e eu creio que começa a ser uma preocupação é claro é claro nem toda a gente tem esta preocupação que não sejamos ingénuas eu acho que as pessoas estão completamente nas tintas para isto tudo e acho que há pessoas que não querem mudar isso há pessoas para quem este podcast não diz absolutamente nada e mas eu acredito que há uma acredito muito nas novas gerações acredito imenso tenho assim uma esperança louca nas novas gerações tenho imenso orgulho em ter amigas amigos e amigos mais novos que me dão imensa esperança na sua forma de pensar o mundo e acredito que vai ser muito diferente do que do que já é na nossa sinto que a nossa já tem alguma diferença se eu comparar à geração dos nossos pais mas acho que aqui vem essa é que vai dar cabo disto tudo e tenho uma esperança louca neles e nelas por isso sinto que é para essas que podemos falar e com quem temos imenso a aprender eu sinto-me a aprender imenso 100% sinto que tenho muito mais a aprender do que do que ensinar é engraçado sinto assim muita muita honra em poder ter amigas e amigos mais novos do que eu que me explicam imensa coisa do mundo e e sinto que nas suas cabeças há muito menos divisões e muros do que existe na minha isso é um é incrível é uma é extraordinário mesmo por isso acho que sim porque nós nós ainda crescemos com muitos estereótipos não é e com muitos estereótipos na cultura e os estereótipos falávamos há pouco não é da maneira como como os mulheres a comunidade da LGBTQI é representada e essa geração já vai crescer ou já está a crescer sendo disposta tendo-se disposta a outras coisas portanto eles já vão já estão a partir de um ponto muito diferente daquele que nós partimos completamente isso é fabuloso eu acho também com eventualmente com com outro tema ou com com outra coisa do lado deles de que também falaste que é o facto de nos anos recentes terem havido alguns movimentos que de alguma forma regressivos ou conservadores a ganhar força é muito engraçado porque à medida que o conservadorismo ganha força as pessoas que o querem combater também ganham e eventualmente isso também o que está a acontecer com esta geração também é um reflexo de ok se calhar estamos a ver que há um conservadorismo a apoderar-se do mundo outra vez portanto há que agaçar as mangas e fazer alguma coisa para para contrariar sem dúvida acho que agora vou para a última pergunta que tinha para fazer que era voltando aos teus filmes sim 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 na verdade não falámos assim muito sobre eles falámos sobre coisas à volta deles não muito sobre eles em concreto mas sei que tens um filme novo em que estás a trabalhar agora não sei exatamente em que fase queres falar não sei o que é que podemos saber sobre ele queres falar um bocadinho sobre ele em que fase está quando é que vai sair eu estou inscrita ainda portanto ou sai quando sair eu estou inscrita ainda portanto ainda falta um longo caminho mas eu não sou eu não sou muito criativa nos temas que escolho por isso o tema ou então há um tema que me é tão tão próximo e que eu que me inquieta tanto que eu não consigo largar de caso seja mais disso ou uma mistura das duas coisas portanto isto é um filme que tem a ver com uma mulher eu acho que consigo adivinhar o que é que é isto é uma mulher que está a morrer e pronto eu ia acertar exato e porque a mim inquieta-me muito a forma como nós morremos inquieta-me inquieta-me muito a forma como nós colocámos a morte numas caixas assim que colocámos no sótão ou na cave como se não fizesse parte da vida e porque a minha mãe morreu com um cancro muito agressivo e teve uma morte muito horrível eu acho que esta é uma questão que me toca particularmente e portanto este filme está centrado na forma como ou quer estar centrado quer pensar a forma como como nós morremos ou como é que se pode morrer este filme também surge numa altura em que em Portugal se começa a falar finalmente de forma muito mais séria da eutanásia e eu sou sou a favor da eutanásia no sentido de se vivemos bem uma vida porque é que não devemos viver bem a nossa morte porque é que não devemos ter uma boa morte e portanto este é o tema de alguma forma a questão de se é possível uma boa morte eutanásia significa boa morte ou morte harmoniosa e é claro que nas discussões tem existido as pessoas que são contra a eutanásia falam sempre ah porque isso é matar os velhinhos porque isso é não dar direito isso é estar contra os cuidados paliativos isso para mim são todos argumentos falaciosos porque como é evidente e posso falar do caso da minha mãe minha mãe teve toda uma série de cuidados paliativos e isso não impediu de ter uma morte tremenda as coisas elas não estão contra eu não estou contra ninguém gosto muito mais de estar a favor do que contra mas se tiver de estar contra a forma violenta como muitas vezes continuam a morrer em pessoas que são vítimas de vítimas ou que sofreram de doenças prolongadas e que cada vez mais vai acontecer o cancro vai ser cada vez mais uma uma realidade e pronto portanto é deste assunto leve que trata o próximo filme mas que eu espero que possa também ter uma certa ironia porque a morte é uma coisa absurda que acontece na nossa vida e portanto há um lado que me está também dado algum prazer nesta escrita deste filme de como é que nós podemos pensar a nossa morte e é sobre isso portanto cá estaremos para ver o que acontece acho um tema super interessante e acho que neste caso é um bocadinho diferente é um filme de ficção não é Catarina que estás a fazer agora sim então será uma abordagem uma abordagem diferente mas estou muito curiosa é um tema que me inquieta também acho que nos inquieta a todas e a todos no mundo sim é verdade é verdade e inquieta mas fala-se pouco sobre ele tem essa sensação as pessoas não falam não falam muito sobre as suas angústias em relação à morte acho eu não por isso lá está é bom que exista cinema que nos inquieta que nos faz pensar em coisas que não queremos que não queremos pensar ou sobre as quais não queremos falar e que nos obrigue depois a falar sobre elas para terminar houve alguma coisa que eu não te perguntei que gostavas que eu tivesse perguntado acho que fizeste todas as perguntas Ana Magalhães foi foi muito bom foi foi uma grande viagem e e que bom podemos ter conversas sobre estes assuntos tão sim tão sérios que bom tão sérios e que não sim e vou ficar a pensar hoje em muitas coisas de que falámos aqui hoje eu também e acho que isso é é fabuloso essas coisas que nos fazem pensar e ter tempo para conversar com as pessoas sobre coisas sobre coisas que depois vamos ficar a pensar nos próximos dias Obrigada Ana Obrigada por teres aceito o convite Obrigada a todos que estão a ouvir este terceiro episódio do Clube das Criativas no próximo episódio a Catarina vai convidar outra mulher para estar aqui à conversa com ela outra mulher que trabalha em criatividade como diz a Catarina em cultura em Portugal foi um prazer estar aqui contigo Catarina e se ainda não viram a metamorfose dos pássaros acho que devem ver e até breve Obrigada Obrigada